Música Aquele alô super especial pra você, meu grande amigo, grande amiga. Meu nome vocês já sabem, professor Jomar, língua estrangeira, moderna língua inglesa. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, pra nós darmos uma olhadinha em mais alguns textozinhos, mais algumas questões do nosso Enem, que pra você vai ser muito fácil. Por quê? Porque você está sendo muito bem preparado por nós, por nossos colegas, em todas as áreas, você está recebendo aquela informação, aqueles testes bem resolvidos, com detalhes, pra que você, na hora, resolva todos e gabarite a prova. Grande amigo, grande amiga. Estou aqui com a professora Wanda, que vai estar aqui nos auxiliando. Por favor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Beleza, amigos e amigas. O detalhe é o seguinte. Hoje está um clima agradável, se bem que de manhã um pouquinho de frio, e aquele ventinho mais aquecido de chuva. Creio que a tendência é cair mais uma chuvinha, depois vem mais um inverno, depois vem mais um verão, depois vem mais uma primavera. Nossa, como estamos assim descontrolados. E você gosta de falar sobre o tempo? Os ingleses dizem que gostam demais de falar sobre o tempo. Mas outras nacionalidades, outras culturas, acham que falar sobre o tempo é uma perda de tempo. Waste of time. Que você fala sobre o tempo quando você não tem mais nada que dizer. Não tendo aquele assunto, faltando o assunto, daí você vai para o esquema do tempo. E começa a dizer, vai chover, vai nevar e assim por diante. Mas amigos, isto caiu, caiu em 2010, na primeira edição do Enem de Língua Estrangeira Moderna, Língua Inglês e Espanhola, além de outras disciplinas que passaram a cair a partir de 2010. Verdade. E hoje trouxemos essa questão para você. É, trouxemos para que nós possamos resolver com muito carinho, com muita atenção, você assimila aquele vocabulário bacana, útil, bem legal. Vamos lá? Olhando aqui na tela, super. Objetivos da aula, next. Beleza. The weatherman. The weatherman é o homem do tempo, aquele cara que fica na televisão dizendo, vai chover em tal região, vai nevar naquela outra, a temperatura chegará no máximo de tanto, no mínimo de qualquer coisa. E o segundo esqueminha de Enem é postcards. Postcards, antigamente era muito usado. Em qualquer local que você chegava, você mandava um cartão postal. Hoje não se manda mais cartão postal. Você fotografa com o seu cell phone e manda para a pessoa que você gosta, né? Então vai a fotografia e mais um textozinho legal e você tem imediatamente aquela sensação. Next. Basic words. Legal. Olhando para mim agora, super. Essas basic words, só renovo aqui, são aquelas palavrinhas que aparecem nos textos da aula de hoje. Não, 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 não. Não são as palavrinhas cognatas. Não são aquelas que vêm do latim. São aquelas que não têm nada a ver em semelhança com o português. Verdade. Que é para você tomar conhecimento delas, para você ampliar o vocabulário e também ler o texto adequadamente. Ah, sim, claro. Se por acaso essas palavrinhas já aconteceram em aulas anteriores, em textos anteriores, não tem problema nenhum. Nós reapresentaremos todas com o maior carinho. Assim você não precisa ficar memorizando. Você apenas vai fazer o seguinte. Você vai assistindo as aulas normalmente, aprendendo, assimilando e ficando cada vez mais senhor da situação. Agora aqui em nossa tela. A primeira palavrinha, weather. Weather significa tempo. Verdade. Tempo ou clima. Aqui temos um sol, ali atrás das nuvens. Ali nós temos uma nuvem apenas, depois uma chuvinha, depois uma neve, depois trovão. Tudo se referindo a weather, que significa clima. E como eu falei no início, o weatherman é o cara que conta sobre o clima. Next. Weatherman. Está aí ele. Ele está apontando ali no croma, aquela parede azul ou verde, em que projetam os mapas. E você vai dizendo, aqui no Canadá, aqui nos Estados Unidos, aqui no México, exatamente como o nosso weatherman está fazendo. Verdade. Ele está contando toda aquela informação importante sobre como vai ser amanhã, depois amanhã, semana que vem e assim por diante. Next. Verdade. Ela está muito chateada. Ela está muito cansada. Ela não aguenta mais olhar para os livros, porque ela estudou demais, demais, demais. E aquele assunto está muito maçante, super, muito maçante mesmo. Então ela está se sentindo boring. Boring significa chateada, entediada. Não consegue mais abrir um livro, mas ela tem que abrir. She needs to. Ou she has to. Por quê? Porque ali está a informação para o Enem. Ali está a informação para ela passar de ano, ser bem sucedida nos exames. Então é importante que ela dê uma olhadinha naqueles livros. Mas a coisa está muito boring. Ela não está gostando nem um pouquinho. Ela está totalmente entediada. Next. Subject. Subject pode ser assunto. Verdade. Pode ser assunto, mas também pode ser objeto de estudo. Verdade. Aqui no Brasil chamamos de cobaia. Atualmente, o nome objeto de estudo em inglês seria subject. Além de objeto de estudo, além de cobaia, o termo antigo, você tem como subject as matérias que você vê no seu colégio, no seu cursinho, na sua escola. Aqui em cima temos history, em verde, em gram. Temos art, em orange, em laranja. English, em pink. Math, em azul, blue. Technology, no light blue. Num azul mais, claro, em um pouquinho. E aqui embaixo, uma ilustração. Vou dar uma lidinha para você. Tem um executivo aí que, pelo jeito, está meio irritado. Yeah, fala ele. If you could just stop talking about the weather. Se você apenas, cara, apenas pudesse parar de falar sobre o tempo, That would be great, seria ótimo. Ele não suporta falar sobre o tempo. Next. Each other. Each other significa um ao outro. O rapaz de camiseta lilás ama a garota de camiseta pink. Os dois têm um amor assim enorme. Deep, deep, deep love. Um amor profundo. Um ama o outro. Se um ama o outro, they love each other. Ou seja, each other significa um ao outro. Next. Employee. Employee é o empregado. Verdade. Aqui temos uma empresa muito legal. E essa empresa costuma colocar aquela foto do funcionário do mês. Employee of the month. A empregada do mês aqui foi Rachel Maddow. Bacana. Ela fez tudo direitinho. Chegou no horário. Ela foi muito social com todos os colegas. Ela mereceu aquela homenagem. Que é a foto dela com Employee of the month. Nos Estados Unidos fazem muito isso. E as empresas americanas que atuam no Brasil também trouxeram esta cultura para cá. Então, Employee vai ser empregado. Não esqueça que é diferente de Employer, que é o empregador. Next. Forecast. Forecast significa previsão. Se eu uso o termo Weather Forecast, seria previsão do clima. Previsão do tempo. Que bacana. Next. Postcard. Postcard significa cartão postal. A gente pegava o cartão postal, comprado numa banquinha de jornais, que tinha foto do local, de uma paisagem, de um monumento ou coisa parecida, escrevia coisinhas e mandava pelo correio. Como eu disse, hoje é diferente. Hoje você fotografa, coloca um textuzinho e manda via cell phone. Postcard. Castão, cartão postal. Next. Stamp. Nossa, como gastávamos selo antigamente. Para mandar qualquer correspondência, mandar um cartão postal, íamos no correio, colávamos o selo, pagávamos pelo selo e daí mandávamos a carta. Hoje, stamp, selo, é meio raro. Por quê? Você quase não recebe correspondência, a não ser aquelas contas para pagar ou aquelas propagandazinhas. Hoje em dia, tudo é por e-mail. Next. Send. Send significa enviar. Agora, olhando para mim. Grande amigo, grande amiga. Nesses nossos esquemas atuais de tecnologia de avanço e assim por diante, existem palavrinhas que fazem parte do nosso dia a dia. Uma esta que você acabou de ver aqui. Send. Send significa enviar. Quando você vai enviar uma correspondência eletrônica, você clica no enviar. Se for um browser em inglês, no send. Outra palavrinha muito importante é a palavrinha link. É, você sabe. Link significa ligação, tá? Link, ligação. E outra palavra muito comum, search. Search significa ir em busca. Quando você vai pesquisar alguma coisa em alguma máquina de busca, tipo Google, você digita ali e aperta o botãozinho, ou clica no botãozinho, search. E o que mais? Lick. Lick. Vazar. Antigamente, link aparecia só como goteira ou um vazamento qualquer. Hoje, é qualquer coisa que vaze na internet. Uma música de um CD novo da Madonna. Uma informação que era para ser dada semana que vem e foi dada agora porque vazou da internet. Então, são palavrinhas do momento. Palavrinhas do século XXI que surgiram representando certas coisinhas que nós temos aí no dia a dia. Voltando aqui, super. Next. Ice. Ice significa gelo. Que bacana. Um monte de gelo aí, bonitinho, um em cima do outro. Next. Trade. Trade significa comércio. E os parceiros aqui estão apertando as mãos. Shaking hands. Verdade. Shaking hands. Apertando as mãos porque acabaram de concluir um acordo. Deu num negócio fantástico, num esquema de comércio. Trade significa comércio ou comercializar. Next. The weatherman keywords. Olhando para mim, super. Verdade. Agora, nossas palavrinhas chaves. Nossas palavrinhas chaves são o quê? A leitura do texto com aquelas palavrinhas mais interessantes destacadas em azul. Para você prestar atenção, mas muita atenção mesmo nelas. Porque elas apareceram aqui e podem aparecer também numa outra situação, numa outra prova. Então, eu destaquei tudo aquilo que é importante, você dar uma assimilada legal. Vamos ao nosso texto aqui, super. Nossas palavrinhas. Nossas palavrinhas. Nossas palavrinhas. Isso pode ser um assunto banal e muito chato. Algumas coisas que as pessoas conversam a respeito, quando não tem mais nada a dizer. Mais nada a dizer. Essa expressão. Nothing else or nothing else. To say. To each other. Um para o outro. Lembra do casal? And yet. Entretanto. Olhando para mim. Verdade. Já comentei aqui. Vou comentar de novo. Yet. Significa entretanto. Mas pode aparecer no final de uma sentença em presente perfeito negativa, significando ainda. Pode aparecer no final de uma sentença em presente perfeito interrogativa, significando já. Mas, meu rapaz, minha moça, veja bem. Yet aparece muito mais em texto como entretanto do que como já e ainda. Então, sempre a primeira opção para tradução, quando você está lendo um texto, para yet, entretanto. Não encaixando naquele contexto, vai para o já e vai para o ainda. Super. Voltando aqui. Então, and yet, entretanto, the water is a very important part of our lives. Uma parte muito importante de nossas vidas. Next. That, at least, pelo menos, is the opinion. É a opinião of Barry Grumet. Quem é esse cara? Barry Grumet é press officer. Ou seja, ele é oficial de imprensa. Ele é o porta-voz for the math office. Math office? Que tipo de escritório é esse? This is located in Exeter. É localizado em Exeter. A pretty cathedral city. Uma cidade muito interessante, muito bonita. Aonde? In the southwest. Ou seja, no sudoeste of England, da Inglaterra. Aqui, nessa cidade, lá no math office, employees, empregados, funcionários, and computers, computadores, supply, fornecem. O que? Weather forecast. Previsões do tempo for much of the world, para a maior parte do mundo. Que tal, super? Se vocês derem uma lidinha ali embaixo, vão ver revista Speak Up. Já aconteceu mais de uma vez, mais de duas textos tiradas dessa revista. Que é uma revista muito legal, muito bacana. Se você conseguir um exemplar por aí, ótimo. Ela tem, digamos assim, textos sobre vários assuntos, né? E na internet, as palavrinhas estão linkadas. Quando você coloca um mouse em cima delas, ou clica em cima delas, vem a tradução para aquele contexto. É uma revista, assim, ótima para você ampliar vocabulário. Correto? Correto, voltando aqui. Next. Testes. Vamos ver o teste 1. Questão 93. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra o quê? Letra A. O aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. B. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. C. A importância de se entender sobre a meteorologia para falar inglês. D. As diferenças das particularidades culturais no uso de uma língua. E. Conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Professora Wanda, gosta ou não gosta de falar sobre o tempo? Ah, é uma coisa constante, né? Todo dia sempre tem alguém comentando alguma coisa. É, aqui no Brasil a gente comenta muito, a gente fala muito, a gente observa, já vai fazendo as nossas previsões. Eu acho que vai chover, eu acho que vai fazer sol, é assim por diante. É um costume nosso, né? Na verdade, já introduz a conversa, né? A gente quando está meio ainda sem jeito com a pessoa, a primeira coisa que a gente fala é sobre o tempo. Ah, esquentou, está frio, né? E daí vai surgindo outros esqueminhas, né? De repente a conversa fica bem quente, bem legal e bem agradável. Com certeza. Mas será que eles conseguiram escolher uma alternativa bacana? Ah, depois de toda a explicação, né, professor? Com certeza. Vamos dar uma olhadinha. Eles têm base para isso. Vamos ver qual vai ser. Next. D. As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Por quê? Por quê? Next. Olha lá. Os britânicos amam falar sobre o tempo. Agora, para outras nacionalidades, a coisa já é diferente. Eles não são assim tão chegados em falar sobre calor, sobre frio e assim por diante. Next. Postcards. Cartões postais. Verdade, amigo e amiga. Agora vamos ver uma questãozinha sobre cartões postais. No Enem, o texto pode vir em uma ilustração. Se vier nessa ilustração, pode ter certeza. Estará muito claro para que você possa ler o texto naquela ilustração. Já aconteceu várias vezes esse tipo de questão. Como, por exemplo, a fotografia de um cartão postal, a ilustração de uma propaganda qualquer, um folderzinho que eles fotografaram, escanearam e colocaram ali. Mas sempre o texto vai estar muito claro. Caso aconteça que o texto seja muito importante e não vá ficar bem na prova, nós vamos fazer eles fazem como eu vou fazer com vocês agora. Ou seja, vou colocar o texto bonitinho na tela. Mas você terá sempre a totalidade, a perfeição do texto para que você possa ler e chegar a uma conclusão. Perfeito? Vamos lá. Next. Olha só. Eu não estou conseguindo ler. É muito, muito, muito pequeno. Next. Mas eu pensando nisso, coloquei o texto aqui para que vocês possam saber do que se trata. Olha só. Send, envie. Para quem? Us, a nós. A postcard. Um cartão postal. In an envelope. No envelope. With your name, nome, your address, endereço, postcard, stamp, um selo. Sra. Wanda, lembra dos selos? Eu já colecionei, professora. É mesmo? Já. Então, eu tinha parentes que moravam fora, né? Então, sempre que chegava uma cartinha, eu recortava os selinhos e guardava. Que bom, que legal. Então, stamp, selo, and what you would like to know. E o que você gostaria de saber sobre o Andrail Project. O que é esse projeto Andrail? Or a question. Uma pergunta you have about Antarctica, ou seja, da Antártica. And we'll send, vamos enviar para você um postal, a postcard to you from the ice, do gelo. Do gelo, ele quer dizer da Antártica, legal, bacana, supimpa. Muito peixe por lá? Tem alguns professores, mas os mais queridinhos lá do lugar são os pinguins. Antes de falar de curiosidades biológicas, professora, eu só queria chamar a atenção para a questão da palavra Antártica, que do inglês... Nada a ver com cerveja. Não. Originalmente Antártica, em inglês. No Brasil, Antártida, né? Seria um nome próprio. E Antártico, o adjetivo. O adjetivo. Mas realmente, o professor falou em cerveja, essa questão da marca de cerveja ficou muito forte mesmo, né? E tem os dois pinguins lá. Justamente, o símbolo da marca, né? E esse nome acabou sendo incorporado, né? Então, na verdade, hoje não está errado você falar. Antártica ou Antártida aqui no Brasil é tranquilo. Vai ser compreendido da mesma forma. Mas no inglês é Antártica. Antártica. Isso. E daí a questão da biologia, nós temos a diferença entre a Antártida, que fica no Polo Sul e o Polo Norte. Antártica, aqui no Polo Sul, é um continente coberto por gelo, né? E é mais frio, muito mais frio. É o lugar que mais venta no mundo, né? E lá, como fauna, a gente tem principalmente os pinguins. Enquanto que no Polo Norte é só mar, não tem terra. Então, é mar coberto de gelo. Por isso, não tem ninguém vivendo lá, né? Aí o professor... Mas e os esquimós? Os esquimós, na verdade, eles vivem em uma faixa litorânea, né? Seja Sibéria, Alasca, Grunilândia, mas no Polo Norte em si não vive ninguém. E também uma curiosidade, professor, sobre a Antártida. A estação, né? Comandante Ferraz, que é uma estação de pesquisa, né? E que ela abriga cerca de 30 países, né? Com estações de pesquisa, inclusive o Brasil. A do Brasil foi estabelecida em 1982. E em 2012, infelizmente, 70% dessa estação acabou pegando fogo. Aí, daí, né? Foi muito triste, porque muitas pesquisas que estavam em andamento, né? Foram por água abaixo, voltaram do zero. Foi uma perda muito grande, cientificamente falando. E daí, as outras estações próximas acabaram abrigando a nossa. E agora, né? Ano passado, esse ano, eles começaram a retomar as atividades, né? Com uma nova base nossa que está sendo construída lá. E nessas estações de pesquisa, professor, tem um pessoal circulando entre cientistas e pessoas que apoiam a ciência, entre mil e quatro mil pessoas. E na nossa estação, cerca de 101 cientistas ficam na base e se alternando lá. E você, como professora de biologia, teria condições de ir lá, te aceitaria? Ou é uma burocracia muito grande? Na verdade, na época que eu estava fazendo faculdade, muitos dos meus colegas foram. Foram. Foram, porque durante o curso, estavam fazendo já pesquisas com os professores orientadores, cujo motivo de pesquisa estava na Antártica e eles acabaram. Por conta da universidade. Por conta da universidade. Que ótimo. Então, não é tão difícil assim, mas tem que estar inserido em pesquisa. Em pesquisa. Que bom, que ótimo. Garotos e garotas, você que escolheu biologia ou a área biológica, né? É uma oportunidade bacana você ir até lá, conhecer o nosso centro de pesquisas, fazer pesquisas, voltar com alguma coisa a mais, mais interessante, mais legal em seu currículo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Next. Testes. Next. Questão 95. Os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam, aparentes e amigos. Publicado no site do projeto Andwell, o texto em formato de cartão postal tem o propósito de... Next. A. Comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados Unidos. Convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem em um evento. Anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica. Divulgar às pessoas a possibilidade de receber um cartão postal da Antártida. É solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. Professora Wanda. Aqui no enunciado está Antártica, né? Pois é. E o professor... As duas formas, Antártida e Antártica. Beleza. Next. Ah, sim. Letra D. Divulgar a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica. Mas como é que eu posso provar que esta é a resposta? Vamos ver? Olha só. E nós enviaremos um cartão postal para você do gelo. Do gelo é lá no gelado lá embaixo. Da Antártica ou da Antártida. E aqui a flechinha indicando. Esse texto é o do cartão. Bacana, legal, supimpa. Amigos e amigas. Que tal? Esses dois testes são do Enem. Agora vou colocar alguma coisa muito relacionada a isto. Que vai ser de grande auxílio em questão de vocabulário para vocês. Prestem atenção. Prestem atenção. Vamos para cá. Next. Adaptation. Keywords. Vamos lá. Next. Adaptation. Adaptation já é uma palavra cognata. Adaptação. Bonitinho. Igualzinho ao português. Diz lá. All living things. Todas as coisas vivas. Todos os seres vivos. Living. Vivos. Things. Coisas. Must. Devem. Devem o que? Adapt. Se adaptarem. To their environment. Ao seu meio ambiente. Olhando para mim, super. Environment. É uma palavra, assim, muito comum em concursos. Porque hoje em dia qualquer texto, tá? Está falando em ambiente. Seja o ambiente que você tem no escritório, o ambiente que você tem no seu país, o ambiente que você tem no litoral, o meio ambiente em si. Então, a palavrinha environment está muito presente. Muito presente mesmo. Super. Voltando à leitura. Então, all living things must adapt to their environment, ao seu ambiente. Some organism. Alguns organismos are able, são capazes to look for, procurar por super. Verdade. Look for. Procurar por suitable. Suitable significa apropriado, tá? Apropriado environments, ambientes. Some organismos have to change, tem que mudar, in order to suit, se adaptarem. Suit é se encaixar ou se adaptar ao quê? Their environment. Some organismos are able, são capazes to utilize food, utilizar alimento, in their immediate surroundings. Nas suas regiões que rodeiam, surroundings, são as regiões em volta. Other organismos have to move, eles têm que se mover, in order to find food, para conseguir alimento. Next. A plant, uma planta, cannot move, não pode se mover, but it can obtain food from its immediate surroundings, das suas imediações, da sua área em que vive. Its leaves, suas folhas em roots, raízes em nabal, capacitam a ela, to obtain food from the atmosphere and the soil, solo. Birds, pássaros, travel long distance, viajam longas distâncias to obtain food, para obter alimento. Their bicos, bicos, are adapted, são adaptados to catching, para conseguir capturar, pegar insects, fish, peixe and other food. Next. A fish's respiratory organs are adapted to life in the water. São adaptados à vida na água. It takes in solvent oxygen from the water. Que mais? Its organs, seus órgãos, are not suitable, não são apropriados for absorbing oxygen, para absorver oxigênio, from the air, do ar, apenas a água. The lungs, os pulmões of a man, are adapted to breathing air, são adaptados para respirar ar. They do not function in water. Eles não funcionam na água. Quanta biologia, professora. Quanta biologia. Quer começar por onde? Pois é, olha, está difícil. Essa questão, ela está bem rica, realmente, né? Uma coisa que eu acho que causa bastante interesse e curiosidade das pessoas é a questão dos animais aquáticos que não são peixes, né? Então, no caso aí, os golfinhos e as baleias, que são mamíferos, portanto... São mamíferos. Portanto, eles não têm uma respiração adaptada para tirar o oxigênio da água, né? Eles têm pulmões assim como nós. Aí a gente pergunta, puxa, mas como é que eles conseguem ficar tanto tempo, né, embaixo da água? Então, depende... Porque os pulmões deles são muito mais eficientes que os nossos, né? Até mil vezes mais eficientes que os nossos, às vezes. Nós, enquanto absorvemos de 15 a 20% do oxigênio, eles conseguem absorver até 90%, então a eficiência é bem maior, né? E isso permite com que eles fiquem, em média, 20 minutos submersos, né? Mas tem baleias, né? O tipo de baleia, por exemplo, que consegue ficar até uma hora e meia embaixo da água, né? Então, e outra curiosidade também, né? Esse orifício de respiração, tanto de golfinhas quanto baleias, fica na região da cabeça, né? E é aquele por onde o ar é expelido, né? E formam aqueles burrifos e o pessoal acha que é água. Ah, a baleia está esguichando a água. Na verdade, aquele orifício, ele está esguichando o ar quente que veio dos pulmões, né? E que quando é em contato com a atmosfera, né? Vira vapor? Justamente. E quanto maior o animal, maior vai ser o esguicho. Então, o ar é muito quente para virar vapor, assim, uma coisa... Justamente. Então, não é a água que ela esguiche, sim o ar que sai dos pulmões, quente e úmido. Em contato com a atmosfera, acaba formando aquele esguicho. E um detalhe, as baleias se comunicam por som? É, tem bastante estudos com relação a isso, né? Que tem uma grande comunicação, tanto baleias quanto golfinhos, né? Que tem uma eficiência bem grande em comunicação, professor. Beleza, então vamos dar uma olhadinha aqui em nosso teste. Next. Isso. Next, again. Qual das seguintes é o título apropriado para o texto? Life in water. A vida na água. Organism and their adaptation. Organismo e sua adaptação. The respiratory system. Sistema respiratório. Birds in water. Pássaros e água. How fish obtain food. Como os peixes obtêm alimentos. Meu grande amigo, minha grande amiga, olhando para mim agora. E daí? Qual o melhor título? Você leu o texto. A professora Wanda fez uma explanação fantástica sobre a questão da respiração na água. Sobre mamíferos. Sobre todo aquele esquema. Qual alternativa você acha que é o título mais apropriado para o nosso texto? Hein? Super. Pensou? Olhou aí no seu esqueminha. Bonitinho. E vamos ver se bate com aquilo que você colocou. Next. B. Organism and their adaptation. Organismos e sua adaptação. Eu acho que é o mais interessante. Verdade. Eu acho que é o mais interessante. Vai de encontro a tudo aquilo que foi lido no texto. Beleza, amigos? Só voltando a comentar. Até hoje, as alternativas dos testes de inglês no Enem têm sido em português. Mas nada impede, Super. Nada impede que apareçam alternativas em futuras edições em inglês. Se aparecerem, vocês vão estar sendo treinados futuramente para isso também. Verdade. Nós pensamos em tudo. Correto? Grande amigo, grande amiga, que tal? Aprendeu muito? Espere até a próxima aula. Nosso próximo encontro temos testes fantásticos, já mais avançadinhos. Correto? Já entrando na área prisional. Professora Wanda, muito obrigado pelas explicações aí. Imagina, professora. Foram fantásticas. Os alunos aí aprenderam muito. Eu aprendi muito também. E umas palavrinhas assim, legais, para o final da aula de Língua Estrangeira Moderna. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. E o professor Jomar, com certeza, colabora comigo, trazendo muitas questões de cunho biológico. Prazer enorme. E isso acaba fazendo com que a interação seja bem legal, professor. Que bom. Mas, amigos, encerramos agora. E aguardem que logo, logo, vem mais coisinhas bacanas, mais coisinhas legais para vocês. Aquele alô. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri